Olá, apertada demais! Tem mulheres que são tão justas que na hora da movimentação elas nem sentem o que deveriam sentir que são sensações boas e prazer. Elas na verdade sentem desconforto, ficam tensas, as inervações contraem e a dificuldade só aumenta Tem mulheres que não conseguem nem que o amigão adentre a amigona devido a dificuldade de abertura ou de relaxamento da amigona A primeira coisa quando isso está acontecendo é a identificação de onde está saindo a dor Onde? Em que ponto ali da amigona a dor está acontecendo? Geralmente existem dois locais, que é na entrada, assim que o amigão tenta adentrar ali o canal, a mulher já sente um desconforto Como eu disse, algumas nem conseguem essa entrada E um outro local que chega a doer é mais na profundidade O amigão entra, é normal, só que na movimentação ali, mais profundo, a mulher sente um desconforto Quando o amigão adentra mais a fundo, aquele desconforto chega a dificultar as sensações de prazer E as motivações para essa dor são geralmente três pontos Um, a entrada do canal é bem fechada, pode se caracterizar a fimose feminina É que não tem uma abertura ali necessária, talvez precise de intervenções ali, clínicas para abrir este espaço Vem de nascença, a criança até passa por algum procedimento E talvez esse procedimento não foi bem feito E na fase adulta ainda tem problemas Segundo ponto, falta de lubrificação Se essa região não tem a lubrificação adequada, a entrada ali vai ser algo muito difícil de acontecer Porque sem a lubrificação vai machucar e vai doer A falta de lubrificação é o ponto de mais queixas sobre essas dores na hora da movimentação E mais um ponto, e mais um ponto que é o terceiro É colo baixo Se a mulher tem o colo baixo, tem um espaço do canal ali curto Significa que a hora que o amigão entra, encosta no colo Fica empurrando ele para trás, então isso causa dor Nesse caso as dores não é na entrada, é mais na profundidade ali do canal Então feito essas identificações, você já está em meio caminho andado Então é basicamente isso Se o desconforto, a dor, na hora da movimentação ali da entrada Pode ser que essa entrada está muito fechada Precisa de fazer uma abertura Fazer um tratamento aí nessa pele da entrada do canal Para ela ter elasticidade Se a dificuldade não é na elasticidade, é na entrada mesmo Mas chega a rir quando o amigão tenta entrar Chega a doer de fato Significa que não está tendo lubrificação suficiente Você tem que fazer um tratamento hormonal Ou usar muito lubrificante artificial Óleo de coco também ajuda bastante É um óleo, porém ele é natural E ele desliza bem, então você tem que apelar para os produtos artificiais Ou naturais em questão de deslizar e lubrificar Ou fazer um tratamento hormonal Se a dor está mais na profundidade do canal Você pode se autoavaliar aí para ver se você tem colo baixo Se você tem colo baixo, é este o motivo da dor Se você não tem colo baixo e está doendo E você precisa ver como especialista Pode ser uma inflamação ao final do canal Então isso tem que ser avaliado Mas se você tem um colo baixo Provavelmente é este o motivo do desconforto Mas como que você vai saber Se tem colo baixo, se tem colo alto Se está dentro de você É bem simples Com as mãos bem limpas, bem higienizadas Sem unhas Porque as unhas vão dar diferença nessas medidas Não é ideal você colocar a unha dentro de você Mãos limpas, você vai pegar o seu indicador O seu indicador Você ergue uma das pernas E você coloca o indicador Você vê que tem uma falange aqui Duas aqui E aqui é o final do indicador Então se você conseguiu colocar somente a primeira falange Você tem o colo baixo Se você conseguiu adentrar aqui Até a segunda falange Você tem o colo médio Se você conseguiu colocar todo o seu dedo Ali dentro da amigona Você tem o colo alto Alto significa um espaço grande Médio, um espaço mediano E curto, um pequeno espaço para introdução Por isso que dói Como que você pode fazer Para melhorar essas condições Já que elas existem Para quem tem o fechamento da pele mesmo Que é muita pele ali Fechando o espaço Bem fechado Intervenções Se você não está umedecendo Não está produzindo a umidade necessária Está com baixa no estrogênio Você deve utilizar bastante lubrificante Bastante gés que faça esse trabalho dentro da amigona Óleo de coco ou opte por gés neutro Tem efeitos Para quem tem esse problema O ideal é gés neutro Ok? Agora se você tem colo baixo Você pode fazer as posturas Que faz com que esse colo se afaste Geralmente aquelas que você arqueia O seu assoleo pélvico E uma das posturas que favorece muito Quem tem o colo baixo Quero uma introdução mais profunda É se posicionar deitado Com uma almofada abaixo do sol de pélvico Abaixo do quadril Não é nas costas Não é aqui No cox É bem baixo do quadril mesmo Para elevar esse quadril para cima Porque assim O colo desce E deixa um espaço aqui do canal maior Para o amigão adentrar E não gerar desconforto Posturas onde é sensuário Se está para cima Ajuda bastante quem tem colo baixo Então não tem muita dificuldade Você tem uma informação E você saberá o que fazer E isso é importante Às vezes você acha que é x coisa E é x, x Às vezes você acha que é x, x E com x você resolve Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo É um vídeo relevante e informativo Uma informação pode te auxiliar Para você ter melhores relações De agora para frente É usar o produto artificial A lubrificação artificial No caso que a dorzinha está na entrada Se está na profundidade Você fez a medida Que eu te expliquei agora E dê o colo baixo É só melhorar a postura E que o encaixe vai ser mais profundo Bom, um grande abraço Curte o vídeo Se inscreve no canal Aqui a gente fala de saúde De comportamentos Dica Relacionamento Tudo na mesma linha Melhorar a qualidade das relações Por isso Por isso Deixe um like Para essas informações Chegar a quem precisa Pode estar ajudando outras pessoas Eu encerro por aqui Até a próxima E aí E aí